O povo de Taubaté, ele teve a oportunidade, nesses últimos três anos, de ver a retomada da cidade. Taubaté conquistou, Taubaté avançou, conseguiu se reorganizar. E essas conquistas não são minhas, essas conquistas são do cidadão, é dele. Ele que paga o imposto pra isso, é ele que me elegeu o prefeito pra isso, é ele que confia em mim esse tempo todo pra isso, é dele. E eu acho que correr o risco de perder isso é uma grande injustiça. É por isso que eu tenho coragem de enfrentar a injustiça, coragem de enfrentar a dificuldade, é por isso que eu vou enfrentar e não vou desistir de Taubaté, sempre. Deixa o homem trabalhar, deixa o homem ir em frente, com a força e a coragem, pro futuro da nossa gente. O povo é o júnior de novo, tem que ser do jeito certo, para o bem de Taubaté, onde o júnior é quarenta e cinco, prefeito de Taubaté. Deixa o homem trabalhar. Oi, você viu que legal a língua brasileira de sinais? Dia dois, seu voto é pra valer, vote quarenta e cinco. Obrigado! O esporte é tudo de bom, diverte, educa, traz saúde e formação. O Santa Tereza é um exemplo do que fizemos para superar esse desafio. Nós enfrentamos a violência com mais polícia na rua e mais iluminação pública. Vamos aumentar a vigilância e impulsionar o trabalho da guarda municipal. Mais bikes, menos carros nas ruas, mais mobilidade para a cidade. É uma Taubaté mais viva. O Ortiz tem feito um bom governo para Taubaté. Ele cumpriu com a palavra dele. Eu espero que ele vença. Nos nossos cursos profissionalizantes, em parceria com o Senai, mais de quarenta mil alunos foram treinados. Porque o meu compromisso é com toda a cidade. Eu vou estupor pra vocês! Queria agradecer pelo carinho de todos vocês, pelo afeto, por terem me recebido nesse período de quarenta e cinco dias de campanha eleitoral, pra seguir adiante, por terem pedido a Deus proteção, por terem pedido voto. Sintam-se abraçados, cada um de vocês, pelo carinho todo. Queria dizer a todos vocês que eu não vou desistir de Taubaté. Eu vou resistir! Que o verdadeiro dono do voto é o povo de Taubaté. É o dono do seu próprio destino. É ele que escolhe. E nessa reta final de campanha, eu queria dizer pra vocês que a gente tem que intensificar os contatos, falar com as famílias, falar com os amigos, conversar com as pessoas que ainda estão indecisas e dizer que Taubaté avançou muito nos últimos três anos e oito meses. E agora tem que continuar avançando na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade urbana, na proteção e acolhimento às pessoas. E eu queria dizer aqui a todos vocês que eu me sinto extremamente honrado de representar vocês e de representar hoje a grande maioria do povo taubatiano nessa intenção de voto grande que a gente tem aí nos próximos dias. Muito obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe e até a vitória! É o Júnior de novo, deixa o homem trabalhar, deixa o homem ir em frente, com a força e a coragem pro futuro da nossa gente. É o Júnior de novo, tem que ser do jeito certo, para o bem de Taubaté. É o Júnior de 45, prefeito de Taubaté. Domingo, Taubaté tem um encontro marcado com o futuro. Vamos juntos escolher qual caminho queremos seguir pelos próximos quatro anos. Eu tenho muito a agradecer. Taubaté tem sido muito generosa comigo. Em todo lugar que eu ando, eu recebo uma palavra amiga, o carinho, o apoio das pessoas. É isso que me move, é isso que me incentiva. Eu estou muito confiante e tenho certeza que você concorda comigo. Taubaté prefere o caminho da justiça e da democracia. E quem manda no futuro da nossa cidade é o nosso povo. Estamos no caminho certo e fizemos muita coisa. Mas há muito para conquistar. E por isso, eu peço mais uma vez o seu apoio e a sua confiança. Não se deixe enganar. O nosso voto é para valer. E com ele, juntos, se Deus quiser, vamos vencer. Conto com o seu apoio e com o seu voto. Meu muito obrigado.